A reclamação dos moradores é com essa cratera que acabou se formando aqui na rua Rio de Janeiro, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Patos de Minas. Nesta última terça-feira, um caminhão da coleta seletiva de Patos de Minas acabou afundando uma das rodas e ficou aqui atolado no local. O motorista não teve o que fazer a não ser esperar até que o veículo fosse removido aqui do local. Segundo os moradores, recentemente, a Companhia de Abastecimento de Minas Gerais, a Copasa, fez uma obra aqui para conter um vazamento, só que não teria resolvido o problema, foi encharcando por baixo, inclusive a companhia tinha feito esse remendo aqui, dá para ver que existe um asfalto novo por cima, e com esse remendo acabou infiltrando e, inclusive, afundando o veículo aqui nessa parte da rua. Segundo os moradores, não é a primeira vez que isso acontece, a empresa terceirizada da Copasa teria feito essa obra, inclusive colocou alguns cavaletes aqui, que é de segurança para que nenhum motorista passe pela rua por enquanto, só que, depois de ter colocado os cavaletes e iniciado o trabalho, a companhia não voltou mais no local. Essa rua não é a primeira vez que nós recebemos reclamações dela, não. Inclusive, lá embaixo ali, já foi vários motivos de reclamação, nós viemos aqui, mostramos a situação, inclusive foi arrumado. E lembrando que essa rua desce bastante água, por ser bastante íngreme. Agora, a nossa reportagem vai atrás de respostas, enviamos um e-mail para a Copasa para saber respostas sobre o que vai ser feito aqui no local, inclusive para resolver o problema da população, já que essa cratera está aberta em frente a essa garagem aqui, e segundo os moradores, não dá para tirar o carro, está causando muito transtorno. As imagens são do Soneca, Rafael Ribeiro, direto para o Jornalismo da NTV.